Olá, o Minuto LFTV desta semana começa agora com os principais destaques de Lauro de Freitas. Confira! O aumento da tarifa dos ônibus em Salvador vai refletindo o valor das passagens aqui no município de Lauro de Freitas. O que os passageiros questionam é que até o momento não foram anunciadas nenhumas melhoras nos transportes metropolitanos para justificar o novo valor. A matéria completa você confere no site lftv.com.br. A chuva está afetando moradores do CAIC que reclamam das obras de drenagem feitas pela Prefeitura há poucos meses. Na travessa que só tem um ponto de escoamento para as águas pluviais, a rua está ficando alagada por conta das fortes chuvas. Cenas de carros quebrados ou abandonados nas ruas de Lauro de Freitas se tornaram comuns, apesar de existir a operação Cidade Limpa, que faz a remoção desses veículos semanalmente. Os munícipes podem ligar para a Setop para denunciar a situação e solicitar a retirada. E a dica LFTV para o seu final de semana é assistir ao show do grupo Bago de Jazz, que se apresenta nesta sexta-feira, às 20h, no Camarão Vilas. O universo instrumental com clássicos do Jazz americano e da Bossa Jazz é um ótimo entretenimento para a família. O Minuto desta semana fica por aqui, mas continue acessando nosso site e redes sociais para ficar por dentro de tudo o que acontece na cidade. Se deseja enviar uma sugestão de pauta, fale com a nossa equipe pelo número de WhatsApp 992301642. Um ótimo final de semana a todos e até a próxima!